A JNP, bora sim Mas ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí, você não paga minhas contas, já não é da sua Quando o que é que eu tô fazendo aqui, fazendo assim Pois me pará, o nome dela é JNP Eu encontrei ela no Tinder, não é minha namorada, mas poderia ser E o nome dela é JNP Eu encontrei ela no Tinder, mas ela faz umas paradas que eu não faço com você O nome dela é JNP Não é minha namorada, mas poderia ser E o nome dela é JNP Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas que eu não faço com você Valeu gente, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser Tamo junto, valeu Altima, valeu toda a galera aí Tamo junto, valeu Farid Valeu Pai do Senhor, valeu JNP Valeu